Olá alunos, eu gostaria de falar com vocês agora sobre carga térmica, uma parcela de infiltração. É uma das parcelas de carga térmica para a câmera fria, que penso que tem que se tomar mais cuidado. A gente sabe que o ar quente, ele acaba penetrando no ambiente interno aqui com a temperatura interna baixa ou da câmera, e trazendo umidade e trazendo energia, que deve ser removida pelo equipamento. Vamos supor uma câmera de 100 metros cúbicos. E aí tem a equação que a gente usa para determinar o calor de infiltração, a carga térmica de infiltração, a parcela. É um N, esse N você vai encontrar em uma tabela, eu vou mostrar a seguir. O volume da câmera, vezes um Q, que também é tabelado. O N, ele depende de quem? Ele vai depender do volume da câmera, e se a gâmara está a temperatura maior que zero ou temperatura menor que zero. Então, isso é uma consideração importante. E o Q vai depender da temperatura interna da câmera, e da temperatura do ar externo, e da umidade do ar externo. Então, vejam. No primeiro caso, vamos supor que a minha câmera tenha a temperatura de 1 grau Celsius. Câmera para armazenamento de maçãs, por exemplo. Esse aqui, a câmera tem volume de 100 metros cúbicos. Então, eu entro aqui com o volume, localizo 100 metros cúbicos aqui, e verifico que temperatura maior que zero, eu tenho o fator 0,10. Só que esse 0,10 é vezes 10⁻³. Significa que o valor de Nzinho, ele é 0,10 sobre 1.000. Observem que o N é o número de trocas de ar por segundo, ok? Não é por hora, não. Agora, se eu tenho a temperatura interna de menos 20, por exemplo, e uma temperatura externa de 30 graus Celsius, umidade relativa de 60%, eu ingresso nessa tabela aqui, 3.5, da nossa apostila, e encontro aqui a temperatura interna de menos 20, e procuro a temperatura de 30 graus. Geralmente, a gente tem 32, 34, então a temperatura mais próxima aí. Você vai encontrar para a umidade relativa de 60%, esse é o valor do quê? Isso aqui é o quesinho, em quilojoule por metro cúbico. Essa unidade aí do quesinho. Então, vamos pegar um exemplo. Se por acaso eu tenho essa temperatura interna aí de menos 20, e aí, vamos supor que eu tenha achado aí um N de 0,10 sobre 1.000, a câmara de 100 metros cúbicos, eu multiplico pelo esse quesinho aqui, na equação, e eu tenho 1,013 quilowatts, ou 1.013 watts. Uma segunda situação, vamos imaginar que a câmara agora tem temperatura interna maior que zero. Então, vejo que a tabela anterior, a temperatura era menor que zero. Nessa aqui, a temperatura, vamos supor que a temperatura interna da câmara seja de 1 grau Celsius, e externa 32. Então, entro nessa tabela com zero grau Celsius, olho para a direita ali, 30 graus Celsius, temperatura, umidade relativa de 60% aqui, eu encontro 71,16 do quesinho. Então, calor de infiltração, vamos supor que seja aquele 0,10 sobre 1.000, vezes o 100, que é o volume, metro cúbico, vezes o quesinho, vamos ter 0,711 quilowatts, ou 711 watts. É isso, e assim a gente calcula a parcela da infiltração.